Eu já conheci a escola desde cedo e agora eu posso, então estou realizando esse sonho. O objetivo é também me reencontrar na arte e encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que eu e estão querendo seguir para o mesmo caminho. E a cada dia é uma novidade, eu do dia vou para casa com algo diferente. Está sendo muito além do que eu espero, todas as aulas. Eu espero viver o inesperado, acho que a palavra é desfrutar. E até a próxima. Ok, gravado, obrigado.